Eu fiz uma temporada de dois meses de show tocando no terraço Itália, e é um lugar muito romântico. Eu fiz trilha sonora para muitos casais ali que foram curtir um clima mais romântico com aquela vista. E eu fiz um repertório com bastante músicas nesse clima, ali é um lugar bem intimista e romântico.